Oi gente, sejam todos muito bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero mostrar para vocês como salvar uma falenopsis que está desse jeito olha só gente, uma plantinha que está sem folha, está vendo? secou a parte de cima, a planta praticamente está morrendo e eu quero mostrar para vocês hoje como fazer isso aqui brotar porque muita gente acha que não tem mais jeito, acabou as folhas, pode jogar fora mas na verdade não, a sua falenopsis é muito resistente e mesmo que ela chegue em uma situação dessa, ainda dá para você salvar ter uma brotação aqui e fazer a plantinha continuar desenvolvendo tem alguma planta nessa situação ou então a sua ainda está com folha mas começou a apodrecer o miolinho dela? acompanha o vídeo de hoje que eu vou te mostrar como salvar e fazer uma plantinha assim brotar e desenvolver bem rápido, tá? então acompanha aí que é super simples o processo mas eu tenho que explicar em detalhes aí para vocês estarem entendendo e tendo resultados aí na sua casa, tá bom? antes de iniciar o vídeo, curte e compartilha não esquece de se inscrever aqui para você acompanhar tudinho e bora para o tema de hoje Música Música e geralmente chega nesses pontos aqui em alguns casos quando você planta uma falenopsis que ela está com caule muito longo, está muito caneludinha você vai lá, corta a parte de cima, replanta e vai ficar esse toquinho aqui, né? nesse caso é só seguir essa dica que você vai conseguir fazer essa plantinha brotar e se desenvolver novamente, né? e se por acaso a sua aconteceu alguma coisa, você foi replantar, deixou ali, pegou muita chuva, pegou muita umidade e aquelas folhinhas aqui, ó, deixa eu pegar uma para mostrar para vocês mais em detalhes e por acaso, vamos lá, um exemplo, né? você comprou uma falenopsis, fez o replante, está tudo certinho mas por acaso, ela começou a apodrecer aqui no miolinho essa folhinha nova aqui, ó, escureceu e está apodrecendo, né? você não sabe mais o que fazer vamos lá, em casos, né? igual esse, tipo podridão negra, podridão bacteriana que geralmente apodrece o miolo da planta por excesso de umidade por isso sempre que for plantar, deixa ela mais deitadinha para não ficar água acumulada mas se aconteceu, você vai fazer o seguinte você tem que tirar toda a parte que está apodrecendo então a gente vai ter que ir cortando, tá? muitas vezes, em muitos casos essas folhas, mesmo que elas estão bonitas se o miolinho aqui está apodrecendo a gente vai ter que cortar tudo você vai ter que ir tirando, cortando ela aos poucos até chegar em uma parte que não tem mais apodrecimento não tem mais marca de podridão não está escuro, não está aquela coisa amarronzada então você vai cortando até sumir aquilo tudo e ficar o corte limpinho, verdinho, sem nenhuma manchinha, tá? igual eu falei para vocês, em muitos casos vai ter que cortar tudo, a parte que está as folhas em outros, vai sobrar uma ou duas folhinhas mas sempre quando apodrece o miolo, vai ter que cortar até limpar tudinho, até ficar um corte bem limpo se sobrar, gente, pelo menos um pedacinho assim desse caule dela, mesmo que não esteja com folha mesmo que tenha poucas raízes se sobrar um pedacinho desse caule verde ainda você consegue salvar você só não vai conseguir brotar a ação se por acaso secou tudo então, por exemplo, se chegou nesse ponto aqui igual eu vou mostrar para vocês aí já não tem mais jeito essa plantinha aqui, por exemplo, ela secou tudo secou as raízes mas se o caule ainda tivesse verde daria para a gente conseguir salvar ela mas vocês podem ver ela secou tudo então uma plantinha que está totalmente seca assim a gente não vai conseguir salvar como vocês vão ver? vocês vão cortando, por exemplo você fez um... isso, né? cortou ali até ver onde está a parte verde perfeito viu que está verdinho ainda o pedacinho de caule separa ele aí para você fazer esse plantio que vai dar certo ele vai brotar se você achou um pedacinho de uma falenopsis jogada fora se uma plantinha sua você esqueceu ela ali quando foi ver secou tudo você vai cortando até chegar em uma parte que esteja verde se um pedacinho desse caule estiver verde mesmo que tenha muito pouca raiz ou quase nenhuma você consegue salvar só não vai conseguir se estiver desse jeito aqui se secar tudo está vendo? isso aqui está tudo seco secou tudo não vai ter jeito mais de salvar não tem como ela brotar mas se tem um pedaço verde pode separar aí o vasinho plantar ela direitinho que você vai ter um resultado essa aqui vocês podem observar eu não vou nem mexer nela eu não vou nem cortar aqui para ver se ainda está verde porque vocês podem observar ela tem bastante raízes verdes ainda e ela já mostra o início de uma brotação sabe? eu deixei ela ali em um vasinho para lá para ver como que ela reagiria e ela já está começando a querer brotar bem aqui e eu vou mostrar para vocês mas mesmo que a sua não esteja nem com sinal de brotação nem com sinal de raiz mas o caulezinho ainda está verde você consegue salvar essa planta esse é um dos jeitos de fazer muda de falenopsis também um exemplo quando ela está muito grande muito caneluda o caule dela está muito comprido você vai replantar corta o pedaço de baixo para não ficar aquele negócio muito comprido planta a parte de cima é lógico que na hora de fazer o corte tem que ficar raiz verde embaixo e raiz verde na parte de cima isso é importante porque aí a parte de cima vai continuar desenvolvendo e essa aqui vai conseguir produzir uma nova plantinha é um jeito de fazer mudas mas esse jeito de fazer mudas depois se vocês quiserem eu faço um outro vídeo explicando e fazendo aqui que fica mais fácil mas enfim tem um pedacinho de caule por menor que ele seja ainda está verde você consegue fazer sua falenopsis brotar eu vou mostrar como a gente vai utilizar como sempre a água com babosa porque ela vai estimular a brotação e o enraizamento hoje é só água e babosa não coloquei alho vocês vão pegar esse caulezinho aí que ainda tem um pedacinho verde vai jogar aqui dentro vai cobrir ele ali e deixar descansando por mais ou menos umas meia hora até uma hora não tem problema não então a gente deixa mais ou menos uns 30 minutos ela de molho aqui para ela ir absorvendo os nutrientes e tudo mais para fazer isso aqui um litro de água e uma folha de babosa bate no liquidificador coa a parte ali para tirar os pedaços maiores e está feita a água que vai estimular a brotação e o desenvolvimento da sua plantinha da sua falenopsis é bem importante lembrar que isso aqui também funciona para a vanda então se você tem um pedacinho de vanda que está meio sequinho não tem folhinha está meio feio faz isso aqui que você vai ter resultado deixa eu pegar um ali para vocês verem o resultado que dá também nas vandas olha só igual eu falei para vocês o caule ainda tem que estar verde às vezes a gente olha que acha que está seco mas é normal ficar nessa coloração você vai lá cutuca ele aqui mexe ali até ver se ele ainda está verdinho se tiver faz essa dica que você consegue desenvolvimento nas vandas às vezes nem precisa plantar essa aqui está só pendurada ali e olha aqui dois brotos desenvolvendo é um caule da minha vanda tricolor que eu acabei retirando porque ela estava muito comprida plantei a parte de cima tudo mais e aí sobrou esse pedacinho ao invés de jogar fora fiz isso que eu mostrei para vocês mas ela eu não replantei porque é uma vanda então ela pode ficar desse jeito aqui sem problemas e está aí brotação nova desenvolvendo então faz que dá certo eu já fiz aqui em algumas plantinhas e o resultado é certeiro a gente vai utilizar para plantar esse pedacinho do rizoma dela esse pedacinho do caule simplesmente um pouquinho de brita para poder firmar a planta melhor carvão que vai estimular o enraizamento vai deixar ela de molho na babosa que também vai ajudar no enraizamento e na brotação e vamos usar um tronquinho qualquer pedacinho de tronco que você tiver aí desde que não seja aquela madeira branca que parece espuma aquilo lá não presta não aquilo lá vai mofar e trazer a doença para a planta então o que a gente vai fazer 30 minutos de molho ali e eu volto aqui para a gente estar fazendo aí o procedimento certinho e eu mostrar para vocês como que a gente vai plantar ela de um jeito certo de uma maneira correta para estimular ainda mais o desenvolvimento dela mais rápido tá bom então já já eu volto aí com vocês tá pessoal olha só passado o tempo né os 30 minutos o que a gente vai fazer deixa eu arrumar essa câmera aqui direito a gente vai pegar esse tronquinho vai pegar a plantinha que estava de molho naquela água tá não precisa lavar ela deixa assim deixa secar aí essa água da babosa que não tem problema a gente vai estimular o desenvolvimento dela deixando ela bem fixada e bem firme isso é importante então por isso que a gente vai utilizar esse tronquinho aqui tá não importa o jeito que você for colocar só firma essa parte da planta no tronquinho que vai dar certo deixa eu pegar o arame aqui ó vocês vão pegar um arame passar aqui só para fixar mesmo deixar ela mais firme ó deixa eu passar aqui embaixo para não estragar ali o pedacinho do broto que está querendo sair né então ó é bem importante a gente seguir esses passos porque muitas vezes elas podem acabar brotando até sozinha né se você deixar lá mas se não tiver os cuidados adequados quando o brotinho desenvolve ele acaba morrendo então segue aí para você ter sucesso ter resultado simplesmente amarra um arame só para fixar mesmo ficar melhor da gente fazer o plantio né sem problemas aí a gente vai utilizar agora um vasinho de plástico tá vocês podem furar a lateral do vasinho sem problema nenhum e coloca essa parte da planta no vasinho é importante que o vaso seja pequeno tá vaso grande mas não dá certo toma cuidado aí tá bom então ó a gente vai posicionar ela dessa forma ali dentro tá vendo ó tá amarradinha tudo bonitinho tudo fixado e aí a gente simplesmente agora vai estar adicionando aí o substrato tá então eu vou pegar aqui o substrato igual eu falei para vocês brita e um pouco de carvão e a gente vai completando ó com cuidado aqui dentro do vaso se a sua tiver raizinha verde vai com cuidado para não quebrar muitas raízes mas se não tiver também não tem problema deixa ela bem firme bem fixada que é isso que elas precisam para se desenvolver rápido para se desenvolver bem tá bom então ó a gente pega aqui e uma coisa muito importante na hora de plantar esses troncos esses rizomas a gente nunca pode cobrir eles com substrato tá a gente vai cobrir só as raízes ah mas a minha não tem raiz tem só uma raizinha não tem jeito de cobrir sua raiz você vai amarrar o tronquinho a gente utilizou ele para isso amarra a planta no tronquinho e põe um substrato embaixo tá a gente não pode cobrir esse tronquinho por quê aqui nesse tronco tem várias gemas de brotação então ela pode desenvolver um brotinho em qualquer lugar desse tronco e a gente não sabe onde ela vai emitir um broto novo né e aí para a gente não perder brotação dessa planta essa parte do tronco ó ela sempre vai ficar acima do substrato porque se você enterra ela no substrato vai manter umidade e ela vai apodrecer às vezes o brotinho começa a desenvolver mas morre né então sempre essa parte tem que ficar acima do substrato para não ter acúmulo de umidade excessiva e não matar a plantinha fez o plantio ver se está firme como é só um caulezinho um pedacinho é fácil ela vai fixar super bem e é basicamente isso fez isso aqui você vai estar pegando ela tá pode deixar aqui esse substrato mais meia hora de molho aqui ó desse jeito aí na água né que a gente fez nesse adubo aí de babosa que a gente fez porque ajuda muito gente realmente ajuda muito na brotação principalmente de plantas que estão debilitadas depois disso vocês vão olhar sempre que ver que secou vocês podem ver a gente não usa esfagno a gente não usa fibra de coco porque isso vai trazer muita umidade e como já tá debilitado isso aqui se tiver muita umidade ele vai morrer super rápido então não pode ficar muitos dias sem molhar porque senão desidrata e ela vai perdendo as raízes que ainda estão verdes né e também não pode ficar molhando toda hora porque senão a planta vai encharcar vai ficar com excesso de umidade e apodrece traz as doenças então a gente vai molhar sempre que vê que secou geralmente todos os dias pode jogar uma aguinha aqui porque não tem nada pra manter muita umidade e é basicamente isso tá deixa aí no orquidário num lugar iluminado que o sol não é tão forte tá num sombrite ele de 70% lugarzinho mais fresco do seu orquidário mas que pega pelo menos um pouquinho de sol porque aí vai estimular a brotação dela mais rápido começou a sair o brotinho quando ele tiver grandinho cuidado vai molhando só o substrato não deixe isso aqui pegar chuva quando o brotinho tá desenvolvendo tá abrindo as folhinhas porque se pega chuva e se toda vez que você for molhar você encharcar ali jogar muita água onde a folhinha tá desenvolvendo lembra que quando sai o brotinho parece um copinho então mantém umidade como ela tá fraquinha se tiver umidade mantida naquela folhinha vai apodrecer por isso que muita gente consegue brotação mas não consegue fazer desenvolver então a gente vai molhando direitinho se vocês quiserem pra poder molhar essas plantinhas assim quando tiver saindo o brotinho nesse primeiro momento pode molhar normal joga água aqui sem problema nenhum sem medo sem dó que tá perfeito é só não ficar toda hora molhando sempre que secar molhou de novo mas quando o brotinho estiver formando a folhinha enquanto ele tá nos primeiros estágios de desenvolvimento antes dele começar a emitir raízes novas vocês podem tá molhando assim ó coloca uma vasilhinha com água pra molhar só o substrato mesmo porque se você joga água demais no brotinho ou deixa esse brotinho na chuva ele vai apodrecer ele vai pegar um fungo e vai morrer então a gente vai molhando só o substrato quando o broto tá desenvolvendo depois de um tempo primeiro gente ela vai soltar o brotinho novo depois de tempos aí às vezes passa até meses ela vai começar a desenvolver novas raízes quando essas raizinhas novas estiverem grandes já desenvolvidas ela tiver com as três folhinhas já grandinhas bonitinhas aí você pode molhar normal igual as outras orquídeas sem problema nenhum só nesse primeiro momento quando a folhinha tá querendo sair que tem que tomar cuidado porque ela tá bem fraquinha né naquele momento ali e se jogar água demais se ficar encharcado demais pode apodrecer então fica de olho nisso aí tá bom então é basicamente isso a gente vai molhando aqui direitinho sempre que secar eu geralmente molho todos os dias quando tá úmido né o tempo dia sim dia não e é basicamente isso tá bom só uma vez por dia que molha tá mesmo que você more em um lugar super quente com a umidade ambiente muito baixa só uma vez por dia não fica molhando nenhuma orquídea mais de uma vez por dia que não é muito legal tá bom agora eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês o início do brotinho como que ele começa a desenvolver né e aí vocês vão acompanhando o canal aqui pra você não perder nada pra você ver todo o desenvolvimento dessa plantinha tá bom então deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês como que fica pessoal olha só aqui ó é a parte onde tá querendo sair o brotinho novo eu não sei se vai dar pra vocês verem direito ó mas é bem ali na pontinha do meu dedo ó tá vendo ali ó tá meio escuro eu até coloquei o flash aqui pra ver se mostrava melhor mas o brotinho começa com a pontinha verde ali na plantinha não vai dar pra focar direito não porque tá muito pequenininho mas começa né com a pontinha verde ali na plantinha querendo sair querendo desenvolver né bem ali eu acho que vai dar pra ver ó e aí aquilo ali vai começar a crescer vai começar a mostrar né o início aí do desenvolvimento da folhinha e aí vocês vão fazendo do jeito que eu falei né que dá super certo então deixa a plantinha firme assim coloca no lugar legal um ambiente aí que pega pelo menos um pouquinho de sol mais fraquinho sem problema nenhum mas igual eu falei se tiver em época de chuva aí onde você mora tiver muita umidade aí coloca sei lá na sua área né na garagem em algum lugar assim pra pegar um solzinho da manhã mas faça com que ela não fique pegando chuva demais tá nesse primeiro momento não tem problema né mas eu falo quando o brotinho estiver desenvolvendo né que é mais enjoadinho aí porque falenopsis igual eu falo pra vocês elas não tem reserva de nutriente por isso que fica tão frágil quando isso aqui tá brotando né uma catleia por exemplo ela tem mais força a planta é mais resistente um dendróbio né que tem o bulbo isso aqui tem super muitos nutrientes na verdade né armazenados aí então essa planta tem muita força pra desenvolver mesmo que seja um bulbo só né agora as vandas e as falenopsis já não tem isso então elas não tem muita reserva de nutriente pra desenvolver né então por isso que fica tão frágil essa mudinha quando tá desenvolvendo mas seguindo o que eu tô falando você vai ter sucesso você pode ter certeza que você vai ter uma brotação aí e vai ter um resultado é só não exagerar mesmo na umidade e esquece esse negócio de ficar molhando só uma vez por semana porque senão não vai dar certo também vai ser pouca umidade e a planta não vai desenvolver tá bom então o vídeo de hoje era esse eu espero ter ajudado vocês espero que vocês tenham gostado tá quem gostou curte aí compartilha não esquece de se inscrever no canal pra mais dicas e também de ativar o sininho de notificação pra sempre que eu mandar novos vídeos vocês receberem tá bom um beijão pra todos fica todo mundo com Deus até o próximo vídeo e faz aí que você vai ter esse resultado tanto nas falenopsis quanto nas vandas tá bom tchau tchau gente até amanhã tchau